Eu vou passar de cada esporte aqui também, junto com a TV Minas Brasil, um coletivo de imprensa aqui, com o técnico de Jorge Cornelis, com a Cátedra do Futebol Clube, que estreia. Próximo sábado, na cidade de Lusiana, com a equipe de Lusiana, o Candelan 2019. A performance no segundo jogo foi muito boa. E para terminar, na última quinta semana, jogamos com o Bernando aqui, também uma equipe forte, tradicional, com um vestimento alto. Conseguimos também uma excelente vitória para o Atalú. Então, a gente termina muito confiante nessa fase de preparação, com todos os jogadores à disposição, que é importante, nenhum caso de Lusiana que possa nos atrapalhar também na escalação. Então, por isso, estamos muito confiantes e, sem dúvida, preparados para o jogo contra o Lusiana. A gente tem essa confiança e nos resultados nos treinos. Como está a expectativa dos jogadores para o início do sábado? Também estou sentindo uma confiança grande. Porque no futebol, o que é que 60%, 70% é confiança dos atletas. Então, eles estão acreditando no trabalho, compraram muita ideia, muitas logísticas de trabalho que a gente tentou botar. Isso tem feito a diferença dentro do campo. Sempre quando uma equipe entra organizada, entra preparada, ela entra com foco no jogo. Então, isso tem sido um dos pontos fortes do nosso time. E essa confiança dos jogadores os levam para dentro de campo e os resultados são a parceria. E os torcedores? O que os torcedores podem esperar dessa confiança, desse resultado para o início dos jogos? Pode esperar um time muito aguerrido, um time que vai brilhar por cada bola, desde o primeiro minuto até o último. Tem uma equipe de personalidade para jogar também, vai ser muito forte na marcação, mas com o poste de bola vai ser uma equipe que tem uma personalidade própria, tem uma forma de atuar, tem uma equipe muito organizada, mas que não abre mão da criatividade dos atletas quando tem a poste de bola. Então, o torcedor pode estar certo, que ela viu nesses três amistosos personagens contra as equipes profissionais. Ela vai vir também da mesma forma no jogo de sábado contra o exame. Pessoal, 50 dias de muito trabalho embaixo de um forte calor que só Paracatu parece ter nos últimos anos. Agora vem aí a estreia do Candangão. Como foi a preparação durante a pré-temporada e como está a equipe agora, neste poucos dias aí da estreia? A preparação foi a melhor possível, tivemos a oportunidade de fazer três jogos treinos, três jogos amistosos. Conseguimos conciliar os trabalhos físicos, os trabalhos técnicos e táticos também da mesma forma. Então, a equipe chega muito bem preparada, o grupo todo à disposição para esse jogo de sábado. Então, essa confiança, como eu falei anteriormente, ela aumenta com essa boa preparação e a gente espera levar essa confiança para dentro dos jogos também. E vale ressaltar também, né, Jair, todo o trabalho feito pela diretoria com a estrutura da União da Fé da Temporada, comissão técnica. Trabalhou árduo e hoje você está tranquilo porque tem todos os jogadores à sua disposição. Sem dúvida. É um trabalho conjunto, né, o futebol é conjunto. Não adianta você ter espalda à direção, mas faltar alguma coisa dentro de campo, você não tem um bom grupo de atletas, você não tem uma boa comissão técnica da mesma forma. Então, esse trabalho conjunto, feito de uma forma organizada e competente, tem surtido efeitos. Então, só tenho a agradecer até agora ao empenho da minha comissão técnica da mesma forma. Os goleiros estão muito bem preparados, o nosso preparo físico está excelente, até porque o trabalho é feito em conjunto também, né, tem que ter, assim, não tem como dissociar a parte técnica e a tática da parte física. Os auxiliares aqui também, que a gente conheceu aqui também, estamos usando todo o suporte. Então, estou muito satisfeito, de uma maneira geral, com tudo que me foi apresentado, com o projeto, e com os resultados que a gente tem conseguido. A boa notícia para os torcedores do Paracatu, Joel, é que, ao contrário dos últimos anos, tinha um problema muito sério, o tal do BID, CBF. Esse ano, praticamente, são vários jogadores já estão inscritos e você não vai ter nenhum problema aí para a estreia do Paracatu, quanto aos jogadores no BID. Mas é uma das coisas que está me preocupando, porque ainda hoje nós temos em torno de oito jogadores que não entraram, e não caíram no BID. Estou com um ponto que é uma minha preocupação, inclusive falei hoje pela manhã com os nossos diretores sobre isso. Espero que hoje seja feito o acerto das taxas referentes, para que a gente não deixe para sexta-feira, porque aí sim, se deixar para sexta-feira, tudo pode acontecer. E aí sim, um time que está entrosado, preparado, pode perder algumas peças importantes, mesmo tendo boas peças de reposição no banco, mas sabe que a mecânica não é a mesma, já muda alguma situação. Então, essa é a minha, hoje, a minha maior preocupação, realmente ter todos os atletas à disposição para o jogo de sábado. Essa é a que a gente tocou no assunto, porque geralmente nos últimos anos a gente estava aí prestes a iniciar um dia para o campeonato, e tinha pouco, quem sabe não tinha nenhum número suficiente ainda, aconteceu até o Paracatu, não ter jogador suficiente para estrear no campeonato. Então, a gente estava acompanhando, vendo os jogadores transcritos, e com certeza, com esse excelente trabalho da diretoria, os jogadores vão ser inscritos a tempo, e, claro, deixar o Joel tranquilo, não é, Joel? Ah, sim, isso é inadmissível. Um erro desse nível não pode acontecer. Aconteceu comigo em 2017 também, nós estreamos contra a Chapecoense, na primeira divisão de Santa Catarina, eu pela Inter de Laje, perdemos três jogadores também, dessa mesma forma, ficamos esperando cair a ficha na sexta-feira, e, infelizmente, acabamos derrotados naquele jogo, dois a um, em função até muito dessa situação de ter perdido três jogadores na véspera do jogo. Então, sem dúvida, pelo trabalho que a gente tem feito, tendo feito o pagamento hoje, certamente, não teremos problema para ter todos os jogadores regularizados no sábado. Muito obrigado, e boa sorte. Obrigado, para nós.